Vocês já assistiram profissionais jogando? Seja na RLCS ou então assistindo vídeos, lives ou até mesmo tiktoks dele. Ao assistir, você já deve ter tido a sensação que o jogo da rapaziada profissional parece ser muito mais rápido que o seu. Já teve essa sensação? Foi pensando nisso que eu espero que todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu sou o Strove e no vídeo de hoje eu trago 5 principais motivos que fazem os pro-players serem tão rápidos. Os profissionais são sujos meus amigos, são uns canalhas. E eu duvido que alguém te conte o que eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Mas afinal, o que é ser rápido? No Rocket League ser rápido tem outro significado. Normalmente um jogo de corrida, por exemplo, ser rápido é quem está na frente e por fim ganha corrida. Ou seja, quanto mais velocidade, mais rápido você é. Mas no Rocket League ele não é um jogo de corrida, apesar de alguns players acharem que é. Ser rápido no Rocket League é estar no lugar certo na hora certa. Estar lá para receber um passe, fazer uma save, finalizar um gol, isso é ser rápido. Mas como cargas d'água os pros conseguem estar no lugar certo na hora certa a todo momento? Bom, primeiro motivo, antecipação de bouncing. Rocket League é a mesma coisa há anos. O que muda são seus carros e skins. Mas a física e a mecânica do jogo sempre foi a mesma há 9 anos. O que permitiu a leitura do bouncing com o passar do tempo. Para novos de plantão, bouncing é quando a bola bate na parede ou em alguma superfície e volta. Seja então parede, como eu mencionei, chão, teto, trave e etc. A leitura do bouncing é um dos principais fatores para que você consiga ser um player rápido. Você sabendo aonde a bola vai parar depois dela bater na parede te deixa ainda mais rápido. Visto que você sabe o caminho da bola depois dela bater na parede. Mas para um profissional, ele não pode ter somente a leitura do bouncing. Ele precisa prever esse bouncing e ser ainda mais rápido. É aí que vem a antecipação de bouncing. Conforme o tempo passa e você treina essa antecipação, ou seja, tentando ler o bouncing antes que ele aconteça, mais rápido você fica. Visto que você não vai ter toda essa demora de esperar o bouncing acontecer para conseguir pegar a bola. Isso é muito importante, principalmente para bolas que voltam ao meio. Sabe aquelas bolas que batem no seu backboard, essa parede acima do seu gol e voltam ao meio e você ainda está de costas? Isso é bem comum de acontecer. Então, esse tipo de bola você precisa antecipar o bouncing e pegar a bola antes que ela volte ao meio. Porque senão vai ter um cara com um canhão pelo meio para finalizar esse gol. Se você esperar demais, você vai acabar tomando. Por isso, antecipação de bouncing é essencial, seja para defesa ou então para ataque. Segundo motivo, antecipação de player. Além da antecipação de bouncing, existe também a antecipação de player. Mas o que exatamente é antecipar um player e como fazemos isso? Eu quero trazer um vídeo futuro só sobre essa noção de jogo, porque ela é muito complexa, muito completa e realmente difícil de ensinar. Mas eu vou tentar passar de uma forma resumida aqui. A antecipação de player é o ato de você, Juninho Games 97, parar de olhar a bola e passar a olhar o campo junto. Olhar o que está ao redor da bola, ou seja, os players. Observando os inimigos, vamos conseguir identificar a situação muito mais fácil e antecipar a situação. Quer um exemplo? Que com certeza já aconteceu com você. Seu teammate deu um passe. Ele estava ali pelos corners, pelas laterais e deu um passe para você no meio. Você se tacou para pegar essa bola. Você se tacou nela sem pensar duas vezes. Mas quando você menos espera, aparece um cidadão cortando você, cortando o passe e acaba sobrando open para ele. E assim você acabou tomando o gol. Pode parecer, pode acontecer também do contrário. Você dá o passe para o seu teammate e ele ser cortado pelo adversário. Esse é o famoso passe bait. Ou seja, ou você ou seu teammate baita um ao outro em um passe ruim, né? Mas como que você vai fazer para não ser cortado mais nesse tipo de passe? A primeira coisa é observar a play como um todo. Observe a situação e não somente a bola. Um player profissional vai olhar a distância da bola que ela está entre o inimigo e você. Se as chances forem boas e tiver mais sucesso de vitória, o pro vai se tacar nela. Se não forem, ele vai voltar e assim antecipando a jogada ou o chute de clear do inimigo. Então o pro terá antecipado o player inimigo, pois sabia que não teria chance de finalizar o gol. Outra antecipação muito comum que posso dar de exemplo é nas próprias saves também. A bola pode por muitas vezes sobrar ou então estar na região do gol inimigo, mas você ainda está longe para a finalização e vê o adversário chegando antes que você. O que fazer? Antecipar a play dele. Se ele estiver muito rápido, com certeza vai ser um chute. Então o que fazemos? Viramos nosso carro para o lado que o player vai chutar. Então olhamos para o nariz do carro basicamente, assim conseguimos antecipar a movimentação do adversário. Sabendo o ângulo que o carro está, a gente consegue mais ou menos prever a trajetória da bola para que a gente consiga antecipar essa play. E assim que ele chutar, você vai estar muito melhor posicionado para pegar o rebote. Entenderam a importância dessa antecipação de player? Isso acelera seu posicionamento. Isso não te deixa mais rápido, em questão de velocidade por exemplo, mas te coloca no lugar certo, na hora certa. O terceiro motivo são os setups. Com certeza você já ouviu falar, ou até mesmo você fala isso. Eu sou plástico 18, faço air dribble, reset, must e não upo. Meu teammate sempre me afunda. O fato é, se você tem todas essas mecânicas, não significa que você saiba as utilizar como deveria. Pois, se você faz um simples air dribble contra patinas ou diamantes, eles não pegam. Então, por que você, entre muitas aspas, sabe todas essas mecânicas de alto nível e não sai do plástico 49? Simples. Setup. Todos os meus alunos que me falaram essa frase, eu pedi para me mostrarem todas essas mecânicas que eles tinham. E basicamente, eles acertavam sim no reset. Acertavam sim no air dribble. Mas eles mais erravam do que acertavam. E eu nem estou falando de usar o reset e fazer o gol. Eu estou falando no ato de pegar o reset. Então, a cada 10 tentativas, eles acertavam em média 6 vezes o reset. E 2 vezes o gol. Ou seja, para essas pessoas, saber fazer o reset é basicamente pegar o reset uma vez ou outra. Sendo que não é assim que funciona. Se você já fez 1 gol de reset, 2 até 10 gols de reset na sua vida inteira, você não sabe fazer o reset. Você tem a base dele, mas você não sabe usar ele como propriedade. Você faz de vez em quando, quando é propêncio. E sabe quando eles acertavam tudo isso perfeitamente? Quando eles subiam lentinho na bola de forma perfeita, se a bola saísse um pouquinho da parede, eles já erravam. Se ela subia demais, eles erravam. Se ela subisse pouco, eles erravam. Então, absolutamente tudo tinha que ser perfeito para que o reset pudesse ser realizado e finalizado. Quando vamos para níveis profissionais, o jogo é muito rápido. Justamente pois não temos muito tempo. A rapaziada tenta tirar a bola de você de todas as maneiras possíveis. Então, se um pró esperar todas as condições estarem favoráveis durante a partida, ele nunca vai conseguir sair para um hard dribble, para um reset, fazer um must. Isso acontece porque, como o jogo é tão rápido assim, a bola sempre vai sair da parede de forma que não seja perfeita para nós. Vai sair mais alta do que a gente quer. Vai sair mais baixa. Às vezes a gente vai mais para o lado sem querer. E é por isso que o setup é tão importante. O setup é o jeito que você inicia uma play. Por exemplo, o Freestylers tem infinito setup. Saindo da trabe, pegando reset na bola e ficando de torto e saindo da parede, etc. Mas no ultra hard, o setup são uma quantidade de palmas que você consegue continuar uma play independente de como você está. Não importa se um pró está de lado para a bola na parede, atrás dela, por baixo ou por cima. Ele sempre vai dar um jeito de conseguir arrumar o setup dele e conseguir continuar a play. Podemos ver isso com muitos pró players que, mesmo em situações totalmente desconfortáveis, conseguem realizar sua play tranquilamente. E isso é um baita diferencial. Pois você com certeza já esteve em uma posição que você parou e pensou, o que eu faço aqui? Então, players que falam que tem muita mecânica e não saem do plástico 49, são porque não tem um setup para fazer essa play. Você só consegue fazer ela se ela estiver em condições muito favoráveis. Caso a bola saia um pouquinho da parede, talvez você já erre sua play. Quarto motivo, recobre. Eu tenho um vídeo só de recobre aqui no canal, mas eu vou explicar para vocês o que é e a sua importância. Recobre são todas as movimentações que te traz de volta ativa o mais rápido possível. É basicamente a movimentação dos players profissionais, como o uso de arrow para cair corretamente na parede, usar half flip para girar em 180, fazer wave dashs, wall dashs para acelerar seu carro, todas essas mecânicas para acelerar seu carro sem a necessidade de boost. Quando vemos um player profissional jogar, ele vai usar o mínimo de boost possível quando falamos de rotação. Então, de um ponto A até um ponto B, sem que ele encoste na bola, ele quer gastar o mínimo de boost possível. Por quê? Um player profissional sempre vai querer gastar boost justamente quando ele for fazer as plays dele junto com a bola. Justamente pois ele tem as mecânicas de recobre ao seu favor para ajudá-lo a acelerar a sua rotação. Ou seja, ele consegue sem o gasto de boost desnecessário chegar em Super Sonic somente com mecânicas de recobre, seja wave dash mais speed flip, wall dashs, entre outros. Não fique hipnotizado com a bola depois que você fazer sua play. Se concentre no seu carro, caia da melhor forma, caia corretamente e efetivamente para que você consiga voltar o mais rápido possível para sua play. Assim você vai conseguir se movimentar muito melhor em campo. E por último, o quinto motivo é a consistência. Tudo isso que eu falei será em vão sem confiança e a base da confiança é consistência. Quer ver só? Quando você realiza alguma atividade, ela sempre tem um padrão. Vamos colocar tirar carteira de motorista. Eu sei que alguns de vocês já tem e outros ainda sonham em ter. Eu tirei a minha e é o seguinte. Você vai inseguro para a primeira aula de moto, por exemplo. Porque afinal você nem sabe trocar a marcha, dar seta. Mas no final da primeira aula, você já sai bem mais confiante de quando você entrou. Você já entende toda a mecânica da moto, como ela funciona, sabe seu peso. Então você se sente muito mais confiante ao passar da primeira aula. No segundo dia, a insegurança volta, só que em dose menor e bem reduzida do que a do primeiro dia. E no final do segundo dia, você está bem mais confiante, até que chega no décimo dia e você já não aguenta mais ficar fazendo círculos naquela pista e queria sair pela rua dando grau. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quanto mais você jogar, se possivelmente diariamente, menos inseguro você vai ficar e mais confiante para fazer suas plays, você vai ficar consecutivamente. Mas isso a longo prazo causa um efeito rebote, o estresse. Nos primeiros dias da sua carteira de motorista, você se acha o máximo. A sensação de liberdade, a sensação de ir e vir nunca foi tão grande. Você fica atento com tudo ao seu redor. Mas passado um ano, a história é outra. A sensação de liberdade não é mais a mesma. Motoristas não dão seta. Você está atrasado em um dia, precisa chegar o quanto antes e tem uma senhora de 89 anos na sua frente a 30 km por hora. Puta que pariu, acelera essa porra. E você fica estressado e maluco. Se você está há um dia dirigindo, talvez essa senhora não te estressaria tanto. Esse é o burnout por repetição. Rocket League é a mesma coisa, dia após dia. Mas você precisa descansar dele, assim como qualquer outra coisa na sua vida. Você não trabalha todos os dias, você não estuda todos os dias, você não treina todos os dias na academia. É necessário descanso para hipertofia. Hipertofia é foda, hein, estrovia hipertofoda. Então, ache esse meio termo para você. Onde você jogue de 5 a 6 dias na semana, ou até mesmo pode jogar todos os dias. Mas que não deixe a sua insegurança virar estresse, senão o Rocket League vai te deixar calvo. Eu sou o Strobe e se você se sentir travado no seu ranking atual, pode entrar em contato comigo no primeiro link da descrição para adquirir o meu coach. Um abraço quente e tchau.